Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia... Mais um dia? Mais um vídeo. Voltar, vamos de novo. Oi, amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galerinha, é aquele vídeo que eu amei gravar, que é o desafio de ir pedindo tudo o que o carro da frente pedir, né, nos drive-thru. Então, hoje estou aqui com Nicolas, Joshua e Bianca! Oi, amores! O Felipe não quis participar dessa vez, então só vai nós quatro, tá bom, galerinha? Então, hoje é o seguinte, hoje é a parte 2, tá bom? Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá pra você assistir. Eu vou deixar... Aqui, né, nos cards? É, assim, fala aqui. É, aqui, em algum lugarzinho. Eu vou deixar o link aqui, em algum lugar pra vocês, tá bom? Pra você ir lá assistir, porque ficou muito divertido, né, Nico? Lembra daquele negócio? A mulher falou que ia custar 40 dólares, né? Ficou muito legal. Então, nós vamos aqui fazer a parte 2 pra vocês, começando pelo café da manhã, que nós vamos aonde, gente? Dunkin' Donuts ou Starbucks? Vamos indo, a gente decide. Vamos indo, a gente decide. Bianca já quer McDonald's. McDonald's vai ser pro almoço, gatinha. Então, vamos lá, colocando o cinto pra gente já ir. Eu estou muito curiosa. Gente, esse vídeo é muito legal pra gravar, vocês não têm noção como que a gente fica... Sabe, igual quando você vai andar na montanha-russa, você não sabe o que vai acontecer? É esse vídeo. Mas pode ir pra... Bom, você bem que eu não ando de montanha-russa, né, mas... Chegando, galerinha! Não vamos ouvir o que que ele tá pedindo, gente. O povo não entende quando a gente fala, gente. A gente não quer saber, não importa o que que é, gente. A gente não quer saber, a gente quer que você surprese, mas as pessoas, eu acho que eles querem estragar a nossa surpresa. O que que ela ia falar? Ela falou que eles pegam duas coisas. Ah, duas coisas. Não importa, minha filha. Não é que é só o que eles querem, o que eles pegam, minha filha. Ai, que bonito aquilo ali, ó. Olha lá, galerinha. Ó, já tão ali na janelinha, o carro da frente. O que será que eles pediram, gente? Duas coisas, deu quase 10 dólares. Não acredito que eu tô pagando 10 dólares por causa por isso. Não acredito... Não acredito que eu tô pagando 10 dólares por isso. Gente, eu não acredito que eu paguei 10 dólares. Não acredito, não tô achando isso, gente. De açaí. Hum, interessante. Esse daí é o mesmo? Parece ser, né? Açaí? Uhum. Ah, morango com açaí. Refresco. Bonito, né, galera? Olha. Parece ser bem refrescante. Tem, ó, uns pedacinhos de morango. Exato. E aí, Nick, o que que você achou? Muito bom. Sério? Uhum. Tem gosto igual. Pode ir demorada. Um, delícia. Nossa, muito bom. Que delícia. Agora, 5 dólares por um copo desse aqui. Gente, com 5 dólares, você sabe, né? A gente compra um galão de suco lá no Walmart. Fazer o quê, né? Gostou, Bi? Nossa, muito gostoso. Pelo menos isso, né? Ainda bem. Pagar caro por uma coisa gostosa que você paga caro por uma coisa ruim. Bom, gente, então, né? Esse é o nosso café da manhã. E agora? Depois vamos comer aonde, hein? Qual vai ser o próximo? O Endes, que nós não fomos no outro vídeo. Vamos no Endes? Uhum. O Endes é. Só tem coisa gostosa no Endes. Acho que a gente vai dar sorte. Não tem nada ruim no Endes. Josh, o que você achou? Gostoso, né? Bem docinho, gente. Será que tem muita caloria isso, hein? Faz isso de olhar, né? Não fala. Não fala. Porque é muito doce. Parece que tem muito açúcar. Mas, ok, galerinha, então daqui a pouco a gente volta pra gente ir lá no Endes. O Endes é tipo McDonald's. Os dois são concorrentes. É tanto que um é do lado do outro ali, sabe? E o Endes, a batata do Endes é uma delícia. Nós fomos no Endes? Não, né? No outro vídeo? Não. Então vocês não viram ainda a gente indo no Endes. Então daqui a pouquinho a gente vai lá no Endes pra gente poder almoçar. Combinado? Galerinha, pra quem não sabe, minha mãe tá passeando aqui em casa, né? Ela vai ficar aqui três meses com a gente. Então eu vou dar uma passadinha aqui, ó. Na T-Mobile pra pegar um chip de telefone pra ela, né? Poder usar quando a gente sair de casa. Porque ela só tá usando quando a gente tá em casa. O WhatsApp. Então vamos comprar aqui um chip pra ela poder usar o celular quando a gente estiver na rua. É nessa companhia aqui que eu tenho... Que é a nossa, né? Companhia de celular. De todo mundo lá em casa. É da T-Mobile. É muito boa, galera. Tem uns planos muito bons. Olha que linda a loja. Hi! Acho linda essa loja, gente. E a professora tem isso. Sua professora tem isso, filho? Uau, 199 dólares. Que linda essa bancada do Galaxy, galera. Olha ele aqui. Ah, não dá pra... Ah, dá, ué. Olha que bonito. Acho que esse é o novo, né? Não sei muito mexer nele. Olha o preço. Olha o preço. 999 dólares. Samsung. Gente, mas eu já acostumei tanto com o iPhone. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Olha que câmera boa. Olha, gente. Interessante. Olha os relógios inteligentes da Samsung, galera. Galaxy Watch 375. Galaxy Watch 375. Nossa, que gracinha ele, né? Olha, o da Apple é quadrado, da Samsung é redondo. Que lindo. Que lindo, olha. Tô ligando pra alguém, gente. Como é que desliga? Não sei. Ai, meu Deus, tô ligando. Ai, Jesus. Nicolas, desliga. Meu filho, você tá ligando. Não, mas cuidado, Nicolas. Ok. Olha, galera. Deixa eu ver se eu acho o preço aqui pra vocês. Não tô vendo, gente, o preço desse telefone. Aqui os iPads. Também tá sem preço. Chegando no Andy's. Cheio de carro. Será que nós vamos pegar coisa gostosa? Vamos pegar. Hi, could we get what the car in front of us got? We don't wanna know. I'm sorry? Could we get what the car in front of us got? We don't wanna know it. Can we get the same thing that the car in front of us got? Yeah, so you wanna put the car? We don't wanna know what it is. It's a five, and a drink, and a nugget. Ok. Gente, é muito difícil fazer esse vídeo. As pessoas não entendem que a gente não quer saber. A gente só quer a mesma coisa. Eles ficam perguntando e falando... Gente, fala aí, Nicolas. Fala aí, como é que foi? Ah, não. Viu? Poxa, estragando o vídeo da gente. Fico chateada. Gente, eu não sei qual a dificuldade que algumas pessoas têm de não entender. Que a gente só quer a mesma coisa que o da frente tá querendo. E a gente, quando a gente fala que não quer saber, não importa se pegaram só um suco, só uma batatinha. Mas não. Eles fazem questão de esfregar na cara da gente o que a pessoa da frente pediu. Mas tá bom. Veio nessa sacola aqui. Parece que tem bastante coisas. Guardanapo tem dos monte. Canudinho. Batatinha. Gente, a batatinha deles é uma delícia. Pera aí. Galerinha, ó. Tem a casca. Eles não tiram a casca da batata? Ai, não sei, gente. Mas a batata deles, pra mim, eu prefiro do que o McDonald's. Eu acho mais gostosa. Veio também chicken nuggets. Tem gente aí que vai amar. Né? Chicken nuggets. E também o hambúrguer. Uhul! Arrasamos nesse almoço, hein, gente? Então, vamos dividir aí, ó. Um chicken nuggets pra cada um. Tô, Niki. Hum! Eu adoro isso aqui, galerinha, ó. Um franguinho empanado, ó. Muito bom. Vamos ver esse molho aqui se é gostoso. É pimentado. Ah, é? Sriracha. Então, vocês têm que comer, hein? Não, não tem. Olha isso, né? Gostoso! É uma pimentinha, mas não é aquelas muito fortes, não. É um cheeseburger. É um double cheeseburger. Hum, nossa aí, Niki. Olha aí, galerinha. Tem dois pedaços de carne. Duas carnes. Que legal! Debbie era um mãe, daí um menino. Batatinha. Hum! Amei esse molho. Nunca tinha comido esse molho. Ó. Como é que chama, Niki? Sriracha. Sriracha, galera. Sriracha. Eu vou testar o cheeseburger. Ok, agora vamos... Para o cheeseburger. Hum! Bom, galerinha. Então, já almoçamos, né? Olha só. Não mostrei para vocês. Peguei aqui, ó. O chip para o celular da minha mãe. E agora vamos para casa. Mais tarde a gente sai para poder fazermos a janta. Comprar a janta, tá bom? Então, é isso. Estamos de barriguinha cheia. Pelo menos, né? Demos uma sorte agora. E vamos ficar na expectativa para o que vai vir mais tarde. Olha quem vai ficar conectado a 24 horas. Que isso? Chip. O que é isso? Chip de celular, ué. Ah, eu vou poder... Ligar para o seu time. Mentira. Eu vou poder ligar para o time? É. 24 horas. Não, não, não. Não ligar. Ficar na internet, na rua, a qualquer lugar, né? Mas eu vou até tirar o meu chip? Sim. Olha. Olha. Eu vou tirar já. Ah, de nada. Olha, thank you. Gente, já são quase nove horas da noite. E agora nós estamos indo para Poio Tropical. É um restaurante que igual tem arroz, feijão, frango, coisa assim. É um restaurante hispano. Hispano. Eu achei que era... Aí, galera. É esse aí que nós vamos agora. Jantar. Poio Tropical. Você está falando bem americano, mãe. Poio Tropical. Polo. Polo Tropical. É o zero, gente. Hora do rango. Uh. Aqui, com certeza, iremos comer comida, né? Porque só vende comida, então. É. A pessoa não vai vir aqui no restaurante para pegar uma Coca-Cola, né? Oh, my gosh. Imagina. Ah, tem um homem lá vindo. Não pode falar. Igual tinha lá no chocolate. Você quer pedir o rapaz, Jantar? Mãe, yeah. Pode pedir. Tem nada para beber? Nós pegamos o lanche ou a janta. Thank you. Ok. Tomei comer. Era o melhor prato, Cazinha. E olha só o que pegamos. Está pesada, gente. É igual carne. Chira o pão. Uau, gente. O jantar completo. Niki, mostra aqui direitinho. Oh, tem milho. Olha, gente. Que legal. Bom, arroz é pouquinho, né? Mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui assim. Tirar o feijão. Tira o pãozinho. Tira o meu. Vamos jogar aqui um... Espera aí. Ai. Está quente. Para chuchu. Uh. Galera, essa comidinha é bem gostosa, viu? Eu amo o milho. Bem parecida com a nossa. Veio com o gafo. Eu vou pegar o gafo. Veio o gafo. Veio o guardanapo. Veio com o sauce também. Olha, eu já comi essa comida daqui. Mas esse milho, confesso que eu não... Nunca comi. É, eu não comi o milho. Que isso? É o sauce? Uhum. Esse aqui é o molhinho. Isso é para o pão? Esse molho pode ser para carne. Pode ser para comida. Uhum. Agora deixa eu pôr o milho aqui. Uhum. Então, vou experimentar primeiro, galerinha. Deixa eu provar esse milho para ver se não é apimentado. Eu não acho que é um cheiro. Diferente. Parece um milho refogado. Só isso. Agora eu vou comer o arroz com feijão. Que eu amo o arroz com feijão. Amo. Se tivesse só arroz com feijão, eu amo. Eu não sou uma pessoa que sabe. Se não tiver carne, eu não acho graça na comida. Para mim, se tiver arroz com feijão, gente. Ah, meu Deus. Uhum. Eu quero ter esse milho. Eu provo. Eu amo arroz com feijão. Minha comida favorita. Uhum. Deixa eu pegar um pedacinho de carne. Olha na nota aí, Nick. Quanto que eu paguei? Seis, um. Seis dólares e trinta centavos. O que é que você tem? A gente vai comer tudo não vai. Difícil é comer aqui no carro, gente. Né? Hum. Hum. Deixa o Josh comer um pouco. Deixa eu arrumar aqui pra ele. Hum. Aí. Bom? Ah, gente. A Bianca foi pra casa dela com a mãe dela. Por isso que ela não tá aqui. Finalizando o vídeo com a gente. Hum. Ai, não dá esse pedacinho. Ai, não dá. Por favor, Nick. Ai. Ah, é uma delícia esse molhinho. Gostoso, Lipe? Mas você falou que a carne pode ficar pra molho. É, pode passar a carne no molho. Bom, galerinha. Então, esse foi o último lugar de hoje. E nós estamos querendo fazer a parte 3 desse desafio. Mas, claro, né? Vai ser em lugares diferentes e bem legais, tá? Então, fiquem ligadinhos. Não esquece. Se inscrevam no canal. Deixa o like no vídeo. E ativa o sininho pra você receber as notificações. Combinado? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Olha aí, devorando a comidinha. Gostaram mesmo da comidinha do poio tropical? Agora é assim. Dá pra comer à vontade. Rasga esse frango na mão, Felipe. Rasga com força, meu filho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto